Fala galera do Tentáculo, aqui é o Vinícius e eu estou trazendo para vocês um vídeo especial. Esse vídeo não é pub do Tentáculo, não é história de equipes, não é história de personagens, não é notícias bombásticas, na verdade pode até ser considerado uma notícia bombástica, mas todos nós já sabemos, se você está lendo o título do vídeo, você já sabe do que se trata. Antes de tudo, desculpa pelo barulho do ar-condicionado, que está um calor do caralho, então vai ter que rolar com o ar-condicionado, desculpa o barulho, vamos nessa. Essa semana foi o final épico de um mangá épico, o final de Naruto, a obra que começou em 99, criada por Masashi Kishimoto, essa obra que fez parte da infância e da vida de muita gente, da minha não fez, porque eu já era... aliás, poderia até ser considerada parte da minha infância, porém, eu conheci depois, eu já era um adolescente, quando eu comecei a acompanhar a história de Naruto, e eu gostei muito, não me arrependo, acompanhei, acompanhei até o final, e cara, é uma história emocionante, você se emociona em vários momentos, Naruto mistura cenas dramáticas com cenas engraçadas, com cenas de ação, com cenas de aventura, te dá um aprendizado no quesito de amizade, Naruto se trata bastante de amizade, assim como muitos outros mangás, eu tenho ciência disso, mas Naruto trata isso como um dos temas principais, além dessa história de ninja, essas coisas, amizade é o que leva muito da trama do Naruto seguir em frente, porque, por exemplo, a gente não chegaria onde está agora se não fosse pela insistência de Naruto querer salvar o Sasuke, entendeu? Essa história de amizade do Naruto com o Sasuke é uma história muito legal, a gente torce para o Naruto trazer o cara de volta, apesar de tudo indicar que isso não iria acontecer, mas se você já viu o último capítulo do mangá, você já sabe o que aconteceu, então não preciso contar spoiler aqui, entendeu? Cara, o final, o que eu achei do final? O final é épico, dá aquela sensação de, caraca, acabou esse ciclo, acabou, a vida vai continuar, mas já passou, já passou a época, passou a tocha, vamos dizer assim, você provavelmente sabe do que eu estou falando, muito final de mangá de anime tem esse tipo de característica, essa história de que passei a tocha, e cara, é uma sensação esquisita quando você termina de ler um mangá, eu já li vários mangás até o final, já li Shaman King, já li Roku Tonokan, se você não conhece Roku Tonokan, eu recomendo que é um dos melhores mangás que eu li até hoje, Dragon Ball, Samurai X, Cavaleiros Odílico, apesar de que eu não considero que o Cavaleiros Odílico acabou, o vídeo que anunciaram o novo anime aí, bom, cara, Dragon Ball também não acabou, né, estou continuando aí em formato de filme, é, cara, é uma sensação esquisita, você está feliz porque a história chegou a um final épico, ao mesmo tempo você está triste porque você queria mais, entendeu? Você está feliz porque os personagens, chegou ao final do ciclo, início, meio e fim, chegou ao final, acabou a história de uma maneira muito bem elaborada, você se emociona, são dois capítulos, você se emociona com cada capítulo, é basicamente um capítulo voltado, mostrando um final para o Sasuke, e um capítulo mostrando um final para o Naruto, não só para o Naruto, mas para a vila de Konoha em si, e eu fico muito feliz ao ver o que aconteceu nesse mangá, nesses dois capítulos do mangá. Cara, emocionante, emocionante. Eu queria agradecer ao Masashi Kishimoto, eu sei que ele não vai ver esse vídeo, provavelmente difícil, mas eu gostaria de agradecer, deixar aqui a minha pequena homenagem ao Masashi Kishimoto e a sua obra, Naruto, que tocou o coração de muita gente, acompanhou o passado, a infância, a vida de muitos jovens otakus dessa geração. Eu sou realmente agradecido, por mais que muitos haters falam que Naruto é coisa boba, é coisa de criança, eu não concordo, eu acho uma história muito bem elaborada. Eu comparo o Naruto, esteticamente falando, o formato da história com muito anime e casca grossa que tem, como o próprio Cavalho Zodigo. Me matem se quiser, mas eu comparo, eu acho o formato muito semelhante. E, cara, eu estou emocionado. O final é muito bom, eu gostei muito. Espero que o anime siga esse mesmo caminho, no sentido de qualidade de animação. Eu espero ver uma animação boa para esse final, porque ele merece. E vamos aguardar o filme do Naruto, o último que se passa depois do final. É, se passa depois. Você vai saber. Se você ler o mangá, você vai saber do que eu estou falando. Vamos ver o que nos aguarda esse último capítulo da história do Naruto, que a história chegou a um fim. E o último chegou para completar esse fim. Não se engane, eu acredito que se o Naruto tiver um novo capítulo, uma nova fase, vai ser algo completamente diferente. E não vai acontecer agora. Se acontecer, vai acontecer daqui a alguns anos. Vamos lá. Bola para frente. Então, Naruto chegou ao fim. Nós temos que aceitar. Triste, porque não veremos mais histórias novas de Naruto. Entre aspas. Feliz, porque o mangá chegou a um ótimo final. E agora é só acompanhar o anime. Rever. Em formato de animação. Esperar pelo filme. E ver o que lhe dá por aí. Vamos esperar a próxima obra do Masashi Kishimoto. Valeu? Então, galera, é isso aí. Essas foram as minhas considerações quanto ao final do mangá Naruto. E meus agradecimentos ao mestre Kishimoto por essa obra maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, também é fã de Naruto, clica aí em gostei, adiciona os favoritos, compartilha aí com a sua galera, dá essa moral aí pra gente, valeu? Comenta aí o que você achou do final do Naruto. Comenta o que você achou do desenvolvimento do Naruto. O que você acha aí. Vamos interagir aí. Eu também fiz um vídeo de histórias de personagens contando a história do próprio Naruto. Naruto Uzumaki, não o anime, mas o personagem principal. Vou colocar aqui pra vocês verem. Também vou colocar na descrição pra você ver depois. É isso aí. Compartilha aí. Assina o canal, se você não é inscrito. Nos siga nas redes sociais. Tá tudo na descrição. Facebook, Twitter e Instagram. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui. Tchau.